Hello, família! Gente, hoje vai ter trollagem. Vocês lembram daquele dia que o papai pintou o cabelo da Valentina, né? Demorou pra sair, gente. Isso, ele me deu o maior susto. Hoje é o dia da vingança. Hoje é a minha vez. E eu vou fazer uma coisa com a Valentina que vocês não vão acreditar, gente. Eu vou tirar as sobrancelhas da Valentina. Mas gente, não coma, tá? De verdade! Só que não. Tô brincando, gente. Vai ser com maquiagem, gente. Eu vou passar corretivo, bastante corretivo, corretivo de cores diferente. E vou tirar a sobrancelha da Valentina. Vamos ver qual vai ser a reação do Marquinho. Ele vai ficar muito maluco, porque a Valentina tem o comercial pra gravar amanhã. Já imagina o que ele vai dizer, Valentina. E presta-se numa coisa. E a Valentina vai dizer que foi ela que tirou. Eu vou dizer pra ele que foi ela que tirou, né? Porque ele sabe que eu não vou fazer um negócio desse, né? Então a gente vai dizer assim, eu vou tirar tudo, aí eu vou chamar ele. E ela vai dizer assim, Marquinho, olha o que a Valentina fez! Ela tirou a sobrancelha dela! Vai ser muito engraçado. Vai ser muito engraçado, gente. Presta atenção. Ó, vou mostrar pra vocês todo o processo, tá bom? Vou começar com esse corretivozinho aqui, que ele é um pouco mais amarelado, tá bom? Pra... Quero ver também. Quer ver, ó? Pega o espelhinho aqui, ó. Pra você segurar, tá? Porque eu vou precisar de você olhar pra câmera e o pessoal ver, tá bom? Esse aqui é mais amarelado. Essa marcelha da Valentina é bem pouquinho. Então vai ser fácil, bem clarinha, ó. Vai ser fácil esconder. Vou pentear ela aqui, né? Ó, pra não ficar nada... Tipo, vamos lá. Vou conversar... Meu Deus, que feio, gente. Não, vai ficar legal, filha. Tu vai ver. Eu sou uma ótima maquiadora. Valentina, já imaginou a cara do teu pai? Quando ele entrou sem sobrancelha e tu tem um comercial pra gravar amanhã, filha. Ah, você sabe passar, né? Só chegar... Não, ele não sabe, filha. Mas tem até aqueles coisas pra tirar? Tem, filha. Tem um mestre, um demaquilante, lencinho de bebê. Que a gente vai passar aqui pra tirar. Gente, porque se eu passar lença, que ele diz que é própria pra maquiagem mesmo, pra tirar... É, arde o rostinho dela, que a Valentina é muito sensível. Sim, gente. Olha só, gente, como vai ser fácil tirar essa marcelha da Valentina. Presta atenção. Porque já tá bem assim, ó. Quase não dá pra ver, né? É, mas dá pra ver. Aí, presta atenção. Eu vou secar essa daqui, essa aqui. Vou passar várias camadinhas e ele não vai perceber, porque eu vou passar pó. Aí eu vou passar pó. Aí eu passo corretivo. Eu acho que eu vou passar uma base, Valentina. O que que tu acha? Muito bem, eu acho que... Porque a base é mais forte, né? Também é a cor da pele, né? Uhum. Deixa o olho. Tá vendo? Da nossa pele, né? Tá vendo, não, né? Tranquilo, né? Olha só, gente. Ela tá mais ou menos, né, Valentina? É claro que dá pra ver que tá amarelo. Dá pra ver, porque tá bem amarelo. Ainda vou colocar o tom da pele dela, certo? Que eu tô colocando um amarelo pra dar, tipo, uma apagada, né, filha? É. Olha pra cá, o pessoal tá aqui. Olha como é que tá ficando. Tá vendo? Tá só apagada. Calma, que vai dar tudo certo. Eu prometo, Valentina. Não, Valentina, tu tem que falar pra mim agora, tá? Não fica amarelo com o espelho agora, não. Deixa eu espelho da tua cara. Vamos relaxar agora. Vamos relaxar. Vamos relaxar que eu tô começando a colocar mais corretivo. Ai, não, não. Vai dar pra ver a noite agora. Calma. Vou colocar pó. Vou colocar base ainda. Eu vou pintar só essa partezinha aqui da tua testa. Entendeu? E não vai perceber. E não vai perceber. Tu vai ver, filha. Eu vou me garantir. Você vai ver só. Ixi, eu tô se tirando amarelo. Eu acho que eu não esperei secar. Gente, é sério. O que foi, filha? Ficando massa. Tá ficando bem apagada, não tá? Ó, vou botar aqui. Eu vou ligar o secador no vento frio. Só pra secar mais rápido, tá bom? Tá. Vai ficar mais rápido, né, gente? Porque senão o vídeo vai ficar muito branco. É. É. Né? É. 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 Vou passar uma base agora, que eu trouxe com muito boa, cobertura alta. E um volantinho. É. Tá. Aí no final eu passo um pouquinho. E vai dar tudo certo. Tá seco. Tá seco. Epa. Bora lá. Bora. Segunda. Não, terceira camada. Né? Essa aqui é uma base que tem uma cobertura muito forte. Quero pegar ele, porque ele me pegou. Agora tu vai sentar aí, aí ele vai dizer assim. Por que tu fez isso, Valentina? O que tu vai dizer? É. Porque ela só tava brincando. Papai foi sem querer, eu tava brincando. Aí quando eu vi, eu já tinha tirado uma. Aí eu peguei e tirei a outra, pra ficar igual. Tá certo? Uhum. Que eu vou ver, o que ele vai dizer, Valentina? Deixa eu apagar a água, tá aí. Deixa eu botar aqui, na brincadeira, né, Valentina? É. Ó, tá vendo, gente? Parece que a Valdi tá sem sobrancelha, tá vendo? Mas é muito estranho. Tá vendo, Valentina? E ele vai ver nessa luz. Então ele não vai perceber. Senta aqui, amor. Senta. Tu não levanta dessa cadeira, que é mais escuro, tá certo? Tá. Pra ele não perceber. Não vira pra lá, que ali tem luz, ó. Tá bom? Eu vou dizer pra ele. Vou chamar ele. Já volto, gente. Só um instante. Vou botar a câmera mais pra cá, Valentina. Aí eu vou chamar ele. Pra ele não perceber, tá, gente? Tô levando vocês mais pra cá. Aí agora eu vou chamar ele. Tá te mostrando? Opa. Tá. Tá te mostrando. Não pega, tá, filha? Não pega pra não sair a maquiagem. Ó, tá pegando a Valentina, gente. Vocês já viram. Vou chamar ele agora, tá? Sá quieta, hein. Tira aí, vai abrir. Marquinho! Meu Deus. Marqui! Vem cá, amor. Mô, tu não sabe o que a Valentina fez, Marquinho. Meu Deus, amor. Não sei o que essa menina não fez, amor. Mô, tu... Mãe, deixa eu fazer amanhã aquela propaganda, Marquinha. Você vai filmar, amor. Ela vai filmar pra propaganda amanhã. Pois é, mano. O que ela fez, amor, na cara dela? Eu não tirei a sobrancelha. Mô, ela tirou. O que é isso aí, filha? Ela tirou uma aqui. É porque eu só tava brincando, Marinho. Eu cheguei aqui no quarto dela e disse, mamãe, eu tava brincando de salão de beleza. Aí, tava tirando a sobrancelha, Marquinho. Pô, pelo amor de Deus, filha. Os caras vão vir amanhã filmar, filhinha. Por que tu fez isso, amor? É porque, papai, eu tava lá brincando de salão de beleza. Daí, papai, sem querer eu tirei uma. Daí, eu fui e tirei a outra, né? Pra ficar igual. Ela tirou a outra, tirou a outra, filha. Pelo amor de Deus, filha. Meu Deus, Marquinha. Não dá pra gente pintar, não, filha. Amor, pelo amor de Deus, filha. Pinta, filha. Não, amor. Criança não pinta, não. Fica muito artificial. A gente vai ter que parar muito, filha. A gente vai ter que cancelar, Marquinha. Como é que eu filmar a zé propaganda desse jeito? Pelo amor de Deus, filha, porque... Vai ter que devolver o dinheiro, Marquinha. Vai ter que fazer, amor. Vai ficar feia, minha princesa. O que agora? A gente vai gravar os vídeos sem sobrancelha, mulher. Como é que tu faz isso, filha? O pessoal vai pensar o que a gente fez com essa menina. Vai pensar o que a gente que fez, sabia? Pois é, vai pensar o que a gente pegou. E fez vídeo, né? Vai fazer vídeo, né? Pessoal já... Meu Deus do céu. Sabe como é que o pessoal é? Olha aí. Mãe, a gente tem que fazer alguns stories, gravar agora o que ela fez. Mostrar pro pessoal que não foi a gente, Marquinha. E agora, minha filha, por que você fez isso, meu amor? Eu fui sem querer. Calma, por favor, não faça mais nada disso, não, minha princesa. Pedido até... Amor, tu tava longe, filha. Amor, me chamou a mãe, vem ver aqui. O que que eu fiz? Então ela já tava bonito, filha. É, era. Ela já tava bonito. Eu não sei se eu rio, amor, se eu choro. Amor, mas vem amanhã, filha. Amanhã. Amanhã tá bacana. Filhar aqui é propaganda, filha. Passa lá na TV, filha. Passa lá na TV, filha. Como é que eu ia gravar essa propaganda desse jeito? Vamos falar com eles, amor. Vamos falar com eles, filha. Vamos, porque eu vou falar. Marquinha, espera, Marquinha. Vamos falar com eles, filha. Vou ter que arrumar o que que já vai dizer. Não, filho, meu Deus. Vou ter a minha filha tirou ação pra você, né? Vou falar a verdade. Vamos pensar que ela é doida. Não, mas vamos pensar que foi a gente, amor. Vamos pensar que a gente foi a pensar que ela é doida. Não sei qual é o melhor. Vamos pensar que a gente fez isso só pra gravar um vídeo, entendeu? Ah, meu Deus do céu. Pessoal não é assim? Meu Deus, filha. Meu Deus, ela só grava o que ela quer. Pois é, é uma pessoa que pensa que é ou não é, né, Marquinha? Ninguém sabe, né? Não, não, filha, não, 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 não. Valentina, filha. Demora tanto pra nascer a sobraceira, sabia? Ó, tu vai ficar uma semana sem jogar, tá bom? Te castiga, amor. Por que a gente vai fazer isso? Não, não, filha. Não, 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 filha. Olha aí, filha, ele tá estranho. Tá. Tá estranho, filha. E por que a gente não tem algo de pragens, então? Amor, o que você tá fazendo? Acho que eu vou fazer isso aqui. Não, não, isso aqui te faz o que não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, filha. Deixa eu ver aqui. Não, não, não vai se sobrou. A gente troleia, amor, tá me alcanhando ligada, ó. Tu acha que a gente vai fazer um negócio de... Ai, meu Deus, meu Deus, graças a Deus. Tu tá aqui embaixo aí, comentei. Não, 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 não. Então, direitinho. Porque não dá pra ver, assim, com a Luís, dá pra ver bem direitinho, filha. Dá, mas por quê? É por isso que eu apaguei a luz, amor. Porque senão tu ia ver, ó. Não cobriu uma. Não faz caminho. Mas cobriu uma. Amor, pelo amor de Deus, senhor. Gente, eu tava com medo. Eu te trolei, porque tu na rede pintou o calendário, me trolou. Não, eu não desculpa. Teve volta, né, gente? Teve volta. Vocês lembram, né? Quase que eu desmaiei aquele dia. Eu tava preocupada, porque tinha assim. A mãe e a Valtina realmente tem uma propaganda pra gravar, gente. E se acontecer um negócio desse, meu Deus do céu. Aí tem um contrato. Contrato. Se a gente quer pra um contrato, aí lasca. Paga multa e tudo, né? Amor, pegou. Então foi isso, gente. Nós conseguimos pegar o papai Marquinho, né, Valentina? Coloca essa câmera lá daqui. É, eu gosto de agir. Bota o trupe aqui, bota a luz aqui. Gente, ó. Se não tiver comentário nesse vídeo, vai lá no Instagram da Valentina Pontes OFC. E comenta, vindo o vídeo da trollagem. Vamos fazer um milhão lá, hein? Vamos fazer. Um milhão no Instagram da Valentina. Quarta só 30 mil. Tá chegando. Seja muito. Meu pai. Ai, cheque, gente. Vamos lá. Instagram, Valentina Pontes OFC. É verificado, não tem como errar. Graças a Deus. Meu coração, Fê. Chegou, ficou. Ó aqui, pede aqui, pede aqui meu coração. Tá indo palpitar. Tá acelerado. Tá vendo? Gostou? Gostei, gostei. Foi top. Gente, então foi isso, né? Foi isso, gente. Gostaram? Então deixa o gostei aí. Se inscreve no canal. Beijo. Tchau. Tchau.